Música Ano passado, as novenas internacionais aconteceram na Terra Santa. E na reportagem especial de hoje, a gente volta a falar de Jerusalém, só que em Roma. Isso mesmo. Entre as igrejas que fazem parte do último ciclo das novenas internacionais 2016 na Itália, está a Basílica de Santa Cruz em Jerusalém. A história dessa basílica começa no século IV da Era Cristã. Santa Helena era mãe do primeiro imperador romano, Constantino I. Os dois se converteram ao cristianismo e já idosa, Santa Helena fez uma peregrinação à Terra Santa. Lá, encontra a Cruz de Cristo, além de outras relíquias da Paixão de Jesus. Deus, a verdadeira cruz foi encontrada. Foi encontrada. A quase esquecida cidade de Jerusalém se tornava agora o coração do mundo cristão. Ainda na Terra Santa, Santa Helena deu início à construção de várias igrejas, como a Basílica da Natividade em Belém e a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. Ao voltar para Roma, trouxe consigo parte da Santa Cruz de Cristo. E então, oferece o próprio palácio para a construção de uma capela para a veneração das relíquias trazidas por ela. A Basílica da Santa Cruz é consagrada por volta de 325 d.C. a pedido de Santa Helena. Aqui estão guardadas algumas das relíquias da Paixão de Cristo, entre elas, pedaços da cruz onde o Senhor foi crucificado. São três pedaços pequenos da cruz que ficam expostos numa espécie de ostensório na sala das relíquias da Basílica. A maior importância desses objetos sagrados, que foram recolhidos no seu tempo, guardados e mantidos para agora, há alguns séculos, serem colocados à vista de todos, é o sinal que eles representam de um amor levado ao extremo. Todos eles são objetos da Paixão. Todos eles mostram como Jesus sofreu por amor de nós, como Ele realmente mostrou a redenção a partir da sua própria carne, entregue, doada, seu sangue derramado, para lavar os nossos pecados. São símbolos fortíssimos, que muitas vezes nos levam até a chorar, nos levam até a nos deprimir, mas que também devem nos levar a rezar e aprofundar a nossa vida, preparando a nossa morte, sabendo que lá nós encontraremos o prêmio de toda a luta que nós empreendermos aqui com sabedoria e fé. Os fiéis podem contemplar e adorar outras relíquias, dois espinhos da coroa de Cristo, um pedaço de um dos pregos de crucificação e a placa com a inscrição pregada acima da cabeça de Jesus Cristo. Ali no chão de onde foi construída a igreja, Santa Helena teria jogado terra trazida de Jerusalém, especificamente da Gólgota, onde a cruz de Cristo foi encontrada e onde o Senhor foi crucificado. Por isso, a igreja é como se fosse uma parte de Jerusalém em Roma. O que antes era apenas uma capela, deu mais tarde espaço a uma igreja maior, com a construção de corredores, da nave central e de um campanário. Tornou-se então a Basílica de Santa Cruz em Jerusalém. Hoje as relíquias têm capela própria, mas antes ficavam na capela de Santa Helena que você vai conhecer agora. O acesso a este lugar se dá por uma rampa ao lado direito do altar-mor. Aqui seriam os aposentos de Santa Helena. O teto, rico em detalhes, chama a atenção dos fiéis. Logo em frente, em paralelo à capela de Santa Helena, fica outra capela, a do Santíssimo Sacramento. Ali, logo acima do ostensório, uma réplica da obra Pietá, uma das mais famosas de Michelangelo. Representa Jesus morto nos braços da Virgem Maria. Apesar da mudança do estilo arquitetônico de românico para barroco, alguns aspectos do estilo anterior prevaleceram no interior da Basílica. Entre eles, as janelas minúsculas, com pequenos vitrais no alto das paredes. Os detalhes em alto relevo estão na parte alta da estrutura, tanto nas paredes como no teto da nave central. A cúpula do altar é toda decorada por afrescos que retratam lendas relacionadas à Santa Cruz. A fachada foi projetada posteriormente, no estilo barroco tardio. Com o passar dos séculos, novas ruas foram abertas para ligar a Basílica de Santa Cruz em Jerusalém a duas outras basílicas maiores, São João de Latrão e Santa Maria Maior. A Basílica de Santa Cruz em Jerusalém hoje está localizada na Vila Eleniana, no centro de Roma.